Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do Outra Saúde em parceria com a Estratégia Latinoamericana de Inteligência Artificial, a LIA. Esse é o segundo episódio do nosso circuito de programas que debatem temas ligados à tecnologia e à inteligência artificial e o impacto de ambas na saúde pública e no SUS. Meu nome é Alessandra Montrastelli, eu sou jornalista do Outra Saúde, eu vou mediar o debate de hoje e hoje nós iremos conversar com Giliate Coelho Neto sobre o SUS Digital, quem controla os dados da saúde. Giliate é médico-sanitarista, mestre de saúde coletiva pelo IFESP, ele também foi diretor do DataSUS, gerente-geral de TI da Agência Nacional de Saúde e secretário-executivo de Regulação e Saúde do Estado de Pernambuco. Doutor Giliate, muito obrigada pela sua presença hoje, queria agradecer aqui em nome de todo mundo. Obrigado, Alessandra, saudar todo mundo aí, valeu pelo convite. Bom, e para dialogar com Giliate hoje eu vou apresentar para vocês Fabiana Punha, que está falando diretamente do Chile nesse momento, ela é design industrial e cofundadora da LIA. Leandro Mudolo, que está no nosso último programa, ele é sociólogo da saúde pela Unicamp. Fabiano Tonaco Borges, professor do Instituto de Saúde Coletiva da UMT. E nossa convidada mais que especial, Carla Figueiredo. A Carla, ela atua há 28 anos na área de Machine Learning. Ela é engenheira, eletricista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório de Inteligência Computacional e Robótica da PUC-Rio. Bem-vinda, Carla, obrigada também por participar do programa de hoje. Obrigada. Bom, então, muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou, não vou continuar aqui, não vou me alongar muito, hoje eu vou passar a palavra para a Carla, então, que vai ser a primeira a fazer a pergunta para o doutor Giliate e dar o start no nosso programa de hoje. Carla, por favor. Bom, eu agradeço o convite, né, ao Fabiano, um carinho imenso por ele, para estar aqui conversando com vocês nessa roda de conversa, aí com o Giliate Coelho, né. Bom, você deu uma introdução, eu acho que foi envolvendo aspectos relacionados a dados, envolvendo a parte de Machine Learning, que é, obviamente, o mote que eu acredito que seja importante aí para vocês, como professora e pesquisadora atuante nessa área há bastante tempo, obviamente, eu tenho um enorme interesse, e é fundamental para a gente a questão dos dados, né. Obviamente, dados bons, né, ou seja, que sejam bem coletados, corretos, etc. Então, assim, como primeira questão, né, que eu posso tentar trazer aqui para o Giliate, até para o debate, para a conversa, é que, assim, em relação a esses dados, né, que a gente, obviamente, tem milhões de dados, muitos dados no sistema de saúde dentro do Brasil, o que que ele acha, né, que é possível ser feito em relação a um trabalho sobre esses dados, em cima desses dados, de maneira a tornar esses dados públicos, né, obviamente, protegidos, anonimizados, etc., visando exatamente abrir espaço, né, para que o desenvolvimento de soluções, né, obviamente, por parte de empresas, pesquisa, universidades e tal, possam ajudar a melhorar as soluções que hoje a gente tem no termo de saúde no Brasil, né. Então, ou seja, o que é possível fazer em relação à disponibilidade desses dados no futuro, sei lá, no curto, médio prazo, e o que que ele entende, o que que ele acha, como é que o governo, né, pode se organizar e preparar também, se preparar para interagir com as ferramentas e soluções que, do lado de cá, a gente tem tentado desenvolver e colocar disponível para o governo. Um exemplo disso, né, a ideia do sistema de otimização de fila, que eu participo, é um edital papel de SUS, tem tudo a ver com a ideia de usar dado e também de desenvolver solução para o sistema de saúde. Então, como a gente pode fazer para tornar esses dados mais acessíveis, né, para que as pessoas possam usar, e ao usar esses dados, de alguma forma, devolver para o governo, em termos de ferramentas, sistemas e serviços que possam ajudar, né, não é simplesmente eu sou um usuário, vou pegar o seu dado, vou fazer uma tese de doutorado e tchau. Não, mas é ter um tomalada cá, ou seja, o que que pode ser feito em relação a essa parceria, que, né, que eu acho que seria riquíssima, entre dado público, de saúde, empresas e universidades e o que esperar ou como organizar o recebimento, né, do retorno daquilo que pode ser desenvolvido por esses parceiros. Não sei se eu compliquei a pergunta, mas... Não, tá claro. Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Olha, eu acho que para a gente, antes até de responder mais diretamente a sua pergunta, Carlos, eu acho que é preciso a gente entender, resgatar algumas, algumas características desse cenário de dados em saúde no país. Em primeiro lugar, o grande produtor, o grande armazenador, na verdade, o grande ator político, né, que historicamente coletou grande parte dos dados de saúde dos brasileiros no país, processou e armazenou, processou e distribuiu esses dados, foi o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele é responsável pelo dos principais sistemas de informação no Brasil, da, sistemas analógicos ainda, no início do século XX, e da década de 70 para cá, sistemas informatizados. O primeiro deles, né, sistema de informação de mortalidade, sim, criado na década de 70, SINASC, sistema de informações nascidos vivos, na década de 80, o embrião do CH, sistema de informações hospitalares, década de 90, a criação do CH, do CIA, notificação de doenças compulsórias, SINAM, no início dos anos 2000, sistema nacional de regulação em saúde, SISREG, que hoje está instalado em mais de 2 mil municípios, sistemas estruturantes do SUS, como, por exemplo, SISMAMA, SISCOLO, que virou o SISCAM, que há uns 6 ou 7 anos atrás, e que recebe dados de pessoas com câncer, sistema de informação da atenção básica, que pega informação de mais de 40 mil unidades básicas no país, prontuário eletrônico do cidadão, que é o maior prontuário eletrônico público do mundo, hoje, é o PEC do SUS, conhecido como SUS-AB, SUS-APS, que está presente em mais de 3 mil municípios brasileiros, ORUS, que é um sistema de gestão de farmácia, que está presente em mais de 1.500 municípios brasileiros, então, todos esses sistemas foram criados, disponibilizados para estados e municípios, pelo Ministério da Saúde. Então, a primeira consideração que eu tenho a fazer é que o Ministério da Saúde, ele é uma figura, ele é um ator técnico-político fundamental quando você vai pensar dados em saúde no Brasil, porque grande parte dos dados está com o Ministério. Estados e municípios, claro, principalmente de 20 anos para cá, eles assumiram o desenvolvimento dos seus sistemas, eles assumiram a compra, a aquisição de soluções próprias, hoje, isso é bastante disseminado, mas, de uma forma geral, esses grandes sistemas que eu falei, eles são utilizados por estados e municípios. a maioria dos entes federativos no Brasil utiliza esses sistemas. Então, no subsolo do Ministério da Saúde, no data center do DataSus, esses dados, eles estão armazenados com uma redundância na Rua México, no Rio de Janeiro. para a gente pensar, historicamente, o Ministério, ele sempre priorizou de uma forma correta, sempre teve uma política muito conservadora em relação à disponibilização desses dados. O que o Ministério da Saúde fez na década de 90 por pressão da sociedade civil? Ele criou Abrasco, principalmente. A professora Lara, que hoje está na Fiocruz, comandou isso na década de 90. Ele criou uma solução de disseminação dos dados, chamada, que muitos de vocês devem conhecer, chamada TabNet, com um sistema do Windows, chamado TabWin, e ele criou um conjunto de arquivos para serem disponibilizados, desses dados, dados anonimizados, para serem disponibilizados aos pesquisadores, de uma forma geral, também ao público em geral. E, de lá para cá, muita, pouca coisa havia acontecido nesse campo, dialogando já com a sua primeira pergunta, como é que é essa questão da disponibilização dos dados, como é que a gente consegue fazer uma parceria mais robusta entre Estado e sociedade civil, entre governos, pesquisadores, institutos, enfim. Ele, o Ministério sempre teve uma política conservadora em relação a isso, para proteger esses dados. E, durante a pandemia de Covid, devido ao próprio amadurecimento tecnológico das soluções de armazenamento de dados, essa transição que a gente vive hoje da infraestrutura para a nuvem, o Ministério começou a abrir essa tem uma política um pouco mais mais ousada de disponibilização desses dados. através da mudança da sua infraestrutura. O que a gente viu, foi uma foi uma uma sucessão de erros em 2020, 2021, que culminou com uma com uma com um conjunto de incidentes de exposição de dados. No final de 2021, a gente teve o episódio mais grave, que ficou conhecido como apagão da saúde. Mas, o Ministério já vinha desde 2018 com episódio de exposição de grandes massas de dados. Isso se acentuou em 2019. Isso é importante falar que foi relacionado com uma uma redução do orçamento do DataSource. E, quando chegou em 2021, a gente teve um grande episódio aí, né, de apagão, de roubo de dados, enfim, que a gente viu na COVID. Então, respondendo a sua primeira pergunta, qualquer discussão hoje de disponibilização dos dados, ela passa pelo um forte, uma forte política, uma forte governança em cima desses dados. Isso significa, por um lado, a aquisição de tecnologias que vão proteger esse dado, a atualização de processos de trabalho que vão atuar nesse mesmo sentido, vale dizer que o Ministério da Saúde foi invadido por engenharia social e não porque quebraram a segurança da Amazon, eles mandaram lá um e-mail, pelo menos é o que dizem, mandaram um e-mail, o cara botou a senha errada, enfim. E uma e seguir a criar uma política robusta de acesso a esses dados, com regras claras de disponibilização, anonimização, mas uma coisa certa, o desenvolvimento do país hoje, o desenvolvimento do SUS, ele, diferentemente de outras épocas onde o desenvolvimento estava centrado na informatização do sistema, você criar um prontuário eletrônico para aumentar a eficiência, você criar um sistema de informação de mortalidade, como foi criado na década de 70, para você reunir o dado que estava fragmentado de todos os estados, você criar um sistema de faturamento hospitalar para você garantir um controle adequado das transferências de recursos para hospitais, para estados e municípios, diferentemente de outras épocas, onde a informatização era o pilar central do desenvolvimento e amadurecimento do sistema de saúde, hoje, esse desenvolvimento está muito relacionado à análise, processamento de grandes massas de dados, utilizando tecnologias avançadas no que se convencionou se chamar de inteligência artificial. Então, o Brasil, hoje, ele não está, primeiro que ele perdeu o bonde da história durante a pandemia da Covid. Outros países, eles, transformaram toda essa inteligência que já vinha sendo acumulada nos institutos de pesquisa, nas próprias empresas, transformaram em política pública e eles conseguiram criar políticas de enfrentamento à Covid muito mais robustas do que o caso brasileiro. Tem uma literatura farta sobre isso. Há Coreia, China, enfim, diversos países, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram, todo mundo, entrando na sua segunda questão, a utilidade desse dado. Durante a pandemia, o que foi que eles fizeram? Eles cruzaram dados da imigração, dados dos prontuários, dados de geolocalização, dados de consumo, cartão de crédito, cruzaram, conseguiram grandes volumes de dados processados num curto espaço de tempo e conseguiram disponibilizar, se comunicar em tempo quase real com o cidadão, com a população inteira, de forma individualizada, toda vez que aquele cidadão ele representava ou ele havia se disposto a algum risco durante a pandemia. Então, se você almoçou, por exemplo, num restaurante durante certo, durante aquele horário e você foi detectado que haviam pessoas com Covid no período de transmissão naquele restaurante, você recebia um comunicado dizendo que você precisava ser testado, precisava ficar em isolamento, você foi exposto, enfim. Isso que parece ficção científica no caso brasileiro está disseminado no mundo. Então, o Brasil perdeu o bonde desse processamento. Houve alguns avanços, mas muito avanços mais relacionados à disponibilização de certos dados, como, por exemplo, ConexSUS, vacina. Claro que isso ajudou para quem ia viajar, certificar de vacina. Não estou dizendo que não teve sua utilidade, claro que teve. mas a gente falar de tecnologias mais avançadas, a gente não teve. O que a gente teve foi um bate-cabeça, exposição de dados, a sociedade inteira fica com medo do que o governo está fazendo com seus dados, aí se torna mais conservadora, exige mais proteção, mais segurança. Então, a gente precisa, de uma forma resumida, criar uma política de disponibilização dessas grandes massas de dados, porque isso faz parte do desenvolvimento nacional. Essas massas, elas precisam ser, em certos momentos, anonimizadas para garantir a proteção dos dados pessoais do cidadão, mas é bom lembrar que a própria LGPD, ela permite o uso não anonimizado dos dados, sem consentimento do cidadão para fins específicos. Um fim específico é o desenvolvimento de políticas de saúde. Então, eu acho que essa é uma questão, não existe uma, e isso o mundo também já superou, não existe uma dicotomia entre disponibilização dos dados e proteção dos dados. as duas coisas caminham juntas. Para você disponibilizar, inclusive, você precisa ter mecanismos robustos de proteção desse dado. Enfim, eu acho que isso é uma primeira questão. A utilidade do dado para o desenvolvimento nacional, do nosso sistema de saúde, enfim, da proteção à saúde da população, ele tem um uso óbvio do enfrentamento das pandemias, como eu coloquei aqui, para monitoramento, para prevenção, para direcionar práticas de combate às epidemias. Isso vale não só para a COVID, mas para qualquer tipo de epidemia, dengue, chikungunya, enfim. Mas, ele vai além da questão epidemiológica, da questão de vigilância à saúde. Hoje, no Brasil, por exemplo, a gente tem problemas seríssimos na esfera assistencial, em qualquer parte que você observar. Na atenção básica, existe um gargalo para o cidadão acessar, para as equipes de saúde da família identificarem pacientes com maior risco, por exemplo, e fazerem visitas domiciliares, fazerem busca ativa, ou seja, ligar para o paciente, mandar ele vir. E hoje, a gente já tem algoritmo para predizer eventos cardiovasculares, para predizer eventos de saúde desfavoráveis ao paciente. Mas, você tem um prontuário gigante no SUS hoje, maior prontuário eletrônico do mundo, o SUS AB, mas você não analisa isso. Você fica lá e aí fica na Idade da Pedra, o agente comunitário de saúde abrindo lá relatório, fazendo classificação lá de Framingham, contando, contando, quase numa calculadora fazendo, estratificando o risco, na mão. Então, na atenção básica você tem problema. Quando você faz a conexão da atenção básica com a atenção especializada, você vai ter um problema seríssimo, que hoje são as filas da atenção especializada. Você tem hoje uma, uma, filas enormes, onde o paciente espera um, dois, três, quatro anos para um procedimento de alta, de data, na média e alta complexidade. consultas com neurologistas, consultas com especialidades muito, muito escassas no SUS e na saúde como um todo, neurologia infantil, psiquiatria infantil, endocrinologia, enfim. então você vai ter esses tempos de espera muito grandes nas especialidades, você vai ter um tempo de espera muito grande em, em, para exames de alto custo, ressonâncias, tomografias, ecocardiogramas, e você também vai ter uma, uma, um gargalo muito grande nas cirurgias, no, na especialidade cirúrgica. Uma parte disso você vai resolver, não tem jeito, com ampliação da sua, da sua oferta, né, se você não tem o equipamento para fazer em número minimamente suficiente para realizar um conjunto de exames, né, um exame específico, você não vai conseguir. Mas, ou seja, você resolve com estrutura, né, ampliação de oferta. Mas, um outro conjunto de problemas, você vai resolver com melhoria de processo. E essa melhoria de processo hoje, ela é altamente dependente de, da incorporação de tecnologias da informação. É, e principalmente de análise é avançada de dados. É, hoje você pega um sistema como o CISREG, aí voltando ao início da minha fala, o CISREG hoje que é o sistema que faz a gestão das filas no Brasil, o principal sistema que faz a gestão dessas filas, é amplamente utilizado aí no Rio, Recife, Porto Alegre, enfim, mais de dois mil municípios do Brasil utilizam o CISREG. O que é o CISREG? O CISREG é o seguinte, o México da Atenção Básica está lá, ou de outro ponto da rede, um médico numa urgência, um médico até num centro de especialidade, ele precisa encaminhar um paciente, aí ele sai do prontuário eletrônico, ele abre o CISREG, ele vai, preenche os dados do paciente, escolhe a especialidade e joga o paciente, bota uma justificativa e joga o paciente na fila. Vai para uma central, essa central, ela analisa, é uma central formada por médicos, por enfermeiros, e eles vão liberando as vagas, vão priorizando, enfim. Então, isso é o CISREG. Uma imensa base de dados está em Brasília. Esses dados, eles estão adormecidos, tirando um ou outro uso, mas, está lá, você não usa esses dados de uma forma geral. então, a utilização, a análise avançada desses dados, eles servem, ela serve, por exemplo, para você predizer pacientes que estão naquela fila, que vão ter um problema sério daqui a algum tempo, caso eles não sejam atendidos em tanto tempo, para você avisar o paciente em quanto tempo ele vai ser atendido, cada paciente só saber, olha, o seu caso é um caso de baixo risco, e você, a previsão de atendimento é em 15 meses que você vai ser atendido. Uma, já o caso de outro cidadão, após analisar, olha bem, eu estou falando aqui, não só de uma análise de dados, de uma única base de dados, a gente, tem uma política de estado, de enriquecimento desses dados, uma política de big data no final das contas, que a gente consiga trabalhar com grandes bases de dados e bases diversas de dados, você consiga, você tem a capacidade, seja os governos, sejam os institutos de pesquisa, de você pegar uma, massas de dados diversas daquele cidadão, de diversas fontes e de chegar a uma conclusão de que aquele cidadão que ele é, ele não está só, ele não é um cidadão que está só esperando uma fila para um atendimento com um cardiologista, ele é um cidadão que ele é obeso, porque você conseguiu pegar esse dado em outra base, ele é um cidadão que tem um histórico de doença cardiovascular na família, você pode pegar esse em outra base, ele é um cidadão que já está fazendo uso de quatro medicações para controlar a sua hipertensão, você vai pegar isso na base do óleos, por exemplo, é um cidadão que tem alguma comorbidade importante, além da obesidade, você vai pegar isso no Sinan, por exemplo, algum outro tipo de doença crônica, então você vai em várias bases de dados e você consegue chegar à conclusão de que aquele cidadão específico ele precisa ser priorizado. Isso hoje, a gente está no tempo das cavernas, o que a gente faz é um grupo de médicos numa central de regulação e um por um olhar com um olhar extremamente limitado, porque ele não conhece a pessoa, ele não tem os dados da pessoa, ele só tem a justificativa do médico que solicitou a vaga para o cidadão. A gente fez um estudo aqui em Pernambuco que mostrou que 50% das solicitações elas não tinham nem o CRM do médico. Ou seja, você não sabia nem se era um médico que estava solicitando ou se alguma pessoa da administrativa, assessor de vereador, entrou e... resumindo essa fala, eu acho que tem duas grandes utilidades nesse momento para essa análise de dados do ponto de vista assistencial, do ponto de vista de melhoria do SUS. O primeiro é o combate, o enfrentamento a epidemias, o enfrentamento a pandemias. O segundo é o enfrentamento das filas do acesso, o problema do acesso no sistema único de saúde, principalmente na atuação especializada. Tem diversos outros problemas que podem ser tratados tirando dados, né? Transparência e controle, melhoria da distribuição de recursos, toda a parte da robótica hoje dos equipamentos de cirurgia. Enfim, uso racional de medicamentos, mas eu priorizaria essas duas frentes porque realmente elas têm aí, elas têm impactado fortemente na saúde, na qualidade do... na saúde da população e na qualidade do atendimento. Eu acho que a resposta do Giliate é do tamanho da complexidade desse tema, né? Eu acho interessante que no início da sua resposta, Giliate, você citou justamente que o Brasil carece de um sistema que consiga juntar esses dados, um sistema público que consiga juntar esses dados para otimizar o atendimento da população. E nos últimos anos o que a gente viu, na verdade, foi um vazamento desses dados e não só um vazamento desses dados por descuido, talvez, né? o que eles dizem, mas também uma procura de soluções através da venda desses dados para a iniciativa privada, né? Que ficou bastante claro com o projeto Open Health, por exemplo. Então, eu, assim, com essa observação, eu passo a palavra para a Fabiana para fazer a próxima pergunta. Boa noite, Giliate. Boa noite a todos. Boa noite, Giliate. Então, você estava falando sobre a questão do vazamento, tudo isso que aconteceu entre 2019 e 2021. Eu tinha até aqui anotado uma... porque houve um hacker que entrou no sistema de formulários do DataSuis, né? E a mensagem que ele deixou, eu até vou ler aqui só como uma anedota, não é a minha pergunta, mas é que ilustra bem o que foi vivido. Eu conheço essa... abre aspas. Este site está um lixo. Qualquer criança consegue invadir este excremento digital, causar lentidão e até estragos maiores. A solução é muito simples. Com uma semana de trabalho de uma empresa séria e custo aproximado de 15 mil reais, é possível fazer um site com a melhor tecnologia disponível no mercado, trazer segurança e agilidade a todos os usuários da plataforma. Não é caro, é? Foi a mensagem que ele deixou. Um pouco simplista, mas também a visão ou a perspectiva, talvez, inclusive, ele seja o usuário, né? Do SUS. Mas a minha pergunta um pouco passa pela... Falando, assim, da governança dos dados, você falava agora como o profissional tem que... Ou todo esse sistema, né? Ele tem que olhar em vários sistemas para juntar as informações e saber acessar o risco dessa pessoa, se ela tem que ser priorizada ou não. no atual estado, ainda que a gente esteja muito atrasado, mas uma ferramenta de inteligência artificial ajudaria nesses processos. E uma outra questão é em relação à governança dos dados como um todo, olhando desde uma perspectiva, assim, mais macro. você falava antes, eu pensava muito nisso na cultura dos silos, né? Que muitas empresas lidam com isso. Então, você tem todos esses sistemas que são como silos também, né? Então, se a governança de dados ocorre em vários silos setoriais e políticos, muitas vezes longe dos profissionais afetados, né? Construir uma sociedade digital mais equitativa e inclusiva requer uma mudança ousada de perspectiva em relação à governança de dados. É possível pensar nessa ousadia ou isso é muito... seria uma utopia pensar em termos de Brasil ou mesmo de América Latina? Você vê a criação de mecanismos e instituições inovadoras rumo a uma abordagem mais sistêmica para a governança de dados? Oi, Fabiano. Olha, eu... eu... eu acho que a questão da governança ela passa, como você falou, né? Por... primeiramente, por... não é uma questão, né? Meramente... Existe uma dimensão tecnológica e semântica da governança de dados, né? A definição de padrões tecnológicos, da definição de padrões semânticos, padrões de interoperabilidade, que isso não é no Brasil ainda uma questão não resolvida. É uma questão onde você vai ter uma fragmentação de padrões de interoperabilidade sintática muito grande, você vai ter uma fragmentação semântica também muito grande. dentro do próprio governo, você vai ter e do próprio SUS, você vai ter também uma... nós teremos aí uma fragmentação muito importante e não existe hoje no país uma... é... uma... uma legislação, uma regulação dessa... é... nesse nível, né? Que você consiga ter uma política regulatória de Estado que ela consiga juntar o conjunto de... de atores, de governo, de mercado, da sociedade de uma forma em geral e definir é... as regras para... para interoperar esses dados para... é... e na medida que a gente vai interoperando, né? A gente também vai tendo uma política de... de acesso a esses dados de forma transparente onde qualquer empresa devidamente habilitada, né? Onde qualquer instituto de pesquisa, é... ele... pesquisadores, enfim, eles consigam acessar esses dados. É isso hoje a gente não tem. No Congresso Nacional Brasileiro é... a gente tem uma... até algumas iniciativas, projetos de lei que eles vão tratar dessa governança. O que a gente tem que avançou nos últimos anos é a questão da legislação referente à proteção de dados. É... a LGPD, né? A LGPD, ela criou uma instância específica para fazer essa governança de regras, né? Que é a... a NPD, a... a... Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas a NPD, ela praticamente não entrou na saúde ainda. Ela, durante a pandemia, foi ausente, né? Mesmo com todos esses episódios aí, de uma forma geral, foi ausente. É... E ela não... É... As entidades da saúde, os atores da saúde não participam da NPD. Então, o Ministério da Saúde não participa, o Conselho Nacional de Saúde não participa, entidades da sociedade civil que tem... Trabalham muito com governança, com... Que tem muito interesse no acesso aos dados, né? Abrasco, Fiocruz, não participam. Então, é uma... É... É uma agenda que eu acho que deve ser uma agenda desse próximo governo, né? Fazer... Tornar o espaço da Autoridade Nacional de Dados em Saúde, da... De Proteção de Dados em Saúde é... Num lugar que consiga é... Criar colegiados de debate com a sociedade civil, né? É... Construir diálogo entre as diversas esferas de governo que possuem, que armazenam dados de saúde e... É... Ter uma política o... O... A NPD, na minha opinião, pode, inclusive, além... É... Ir fomentando junto a outros órgãos. É... Pesquisas na área. Por exemplo... É... Apenas um exemplo. O conceito que a gente tem hoje a nível mundial, da literatura mundial, do que é um dado em saúde. Isso não está definido. A gente tem o que é o... O senso comum, né? Uma doença, uma... Uma... O consumo de uma medicação, uma internação hospitalar, mas... É... O consumo é... No supermercado, ele pode ser considerado dado em saúde e, com isso, ele pode se tornar um dado sensível. O que a pessoa consome? Carboidrato, lipídios, é... Ultraprocessados, né? A gente já tem estudos na saúde que mostram que em determinados padrões de consumo você vai desenvolver doenças, por exemplo. É... Isso... É... Eu acho que pode não estar amadurecido na literatura, mas eu tenho a impressão que, pelo que eu tenho acompanhado, é... da utilização de inteligência artificial é... De processo de desenvolvimento de algoritmos, né? Processamento avançado de dados. No mercado de seguros, por exemplo, eu tenho a impressão que eles já estão discutindo isso há muito tempo. Né? Ou seja, você para definir... Isso já está ocorrendo, inclusive, né? Você dá descontos progressivos para... Na medida que o cidadão ele disponibiliza seus dados, autoriza o acesso aos seus dados, é... Mas... É... O... O... Esse processamento avançado, ele pode ir muito além do que a gente considera dados em saúde hoje. Eu posso predizer eventos que você vai ter no futuro, né? Com o risco, né? Um risco maior, um risco menor, utilizando seu padrão de consumo, seu padrão de atividade física, outras variáveis, né? Como tabagismo, onde você trabalha, qual é a sua profissão, quantas horas por dia você trabalha, é... E a partir daí eu posso tomar decisões baseadas nisso, como, por exemplo, lhe conceder um desconto maior ou menor no seguro de vida, por exemplo. ou... Então, é... Voltando, a ANPD, ela deveria se preocupar também não só com a... não só agir de forma contingencial, né? Ah, teve um problema, um vazamento, ela vai lá, pune, dá multa, né? Ou então, um papel só fiscalizatório, né? Ah, eu vou lá fazer uma blitz no hospital, como isso já está acontecendo na Europa bastante, né? Você chega lá no hospital, ah, tem 50 pessoas acessando aqui o pontuário de um... de um hospital. Então, vai lá, aplica uma multa, né? Milhares de euros, né? Sobre o hospital, enfim. Isso tem que ser feito, mas é preciso também, né? É... Atuar no sentido de fomentar a produção de conhecimento e o amadurecimento é o amadurecimento conceitual em torno dessa agenda dos dados em saúde, né? Aí, uma... Nisso, você vai precisar do aporte de outras ciências, né? Filosofia, sociologia, por exemplo, para você definir o que é um dado em saúde, né? Uma... Ele passa por aí também. E o que acontece é que ninguém tem muito se atentado a isso. Então, é a... Eu acho que a governança de dados, ela também passa por essa questão prévia. O que é o dado? Né? O que é o dado em saúde? É... A... É... Ou seja, né? Uma dimensão mais tradicional de garantir os padrões de interoperabilidade, uma dimensão fiscalizatória, uma dimensão mais conceitual e transversalmente a isso é um fomento a um debate muito... É... Muito... O fomento a um debate democrático sobre esses temas e que consiga exercer ao mesmo tempo uma autoridade e uma... E uma... E uma prática democrática, né? Junto com a sociedade. Você perguntou também sobre a questão do uso da inteligência artificial, né? Para melhoria. Esse debate hoje eu acho que na saúde tem algumas áreas mais avançadas, né? A área de robótica, por exemplo, ele já tem ele já tem utilizado processamento de dados para... É... Mais avançados para auxiliar os médicos na... Na... É... Mas não é uma... É processamento de imagem também. Então, por exemplo, é... É... Um exemplo. É uma... É algo que está bastante avançado. Diagnóstico de certas doenças, né? A partir de uma... De um processamento avançado de imagem. É... Uma... Ou então, é o auxílio de... O auxílio ao médico na hora que ele está fazendo determinados tipos de exame ao vivo para indicar áreas onde ele... Onde ele deve se atentar. Por exemplo, um médico que está realizando uma colonoscopia. Ele está lá ao vivo, né? Vendo o intestino do paciente, mas ele só consegue ver o centro da imagem. E aí, você entra com uma... Uma... Uma tecnologia de análise de dados em tempo real. E aí, ele já consegue processar aquela imagem e já consegue dizer, olha, esse ponto específico que está na periferia da imagem, é... Você deve também observar para... É... Para... É... Porque corre o risco de ser uma... Uma... Uma anomalia, enfim. É... Existem alguns algoritmos, inclusive empresas brasileiras, Que tem... Que tem desenvolvido algoritmos para aumentar a capacidade de processamento dos aparelhos de tomografia e ressonância. E aí, com isso, você consegue fazer... É... É... Você consegue fazer a análise de 10 imagens num tempo mais rápido. E com isso, consegue fazer um número maior de imagens de exames por dia. É... Então, tem uma... O mercado... O mercado, quando eu digo mercado, né? O público, privado, enfim. É... A sociedade, ela tem se mobilizado, ela tem desenvolvido soluções. É... Tem bancos, seguradoras de saúde, já vem há algum tempo, né? A Bradesco Seguros, por exemplo, outras empresas, já vem há algum tempo, mais de 10 anos, trabalhando com startups de análise de contas médicas. É... Você fazer para você detectar possíveis... É... Possíveis também anomalias, né? É... 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 Eu acho que a gente está... Acho que cortou. É... Oriental de auditorias, enfim... Oi, caiu, voltou, né? Uma... Está todo mundo ouvindo? Voltou. Voltou agora, se você puder. Mas o que eu acho que realmente é... Isso hoje, tudo que eu falei, acaba sendo... São políticas muito... É... Impulsionadas pelo setor privado. Porque é o setor privado que tem uma necessidade de melhorar as contas médicas nas relações com os hospitais entre planos de saúde e prestadores. É o setor privado que tem uma necessidade de melhorar a eficiência dos exames para otimizar o funcionamento das máquinas. É o setor privado que tem uma necessidade de... De... De automatizar o diagnóstico por imagem. E o setor público ele não consegue aí entra na última parte da sua pergunta. Ele não consegue pautar de uma forma de uma forma estrutural com a política de Estado de longo prazo as suas necessidades. Então, a necessidade do setor público hoje, qual é? Como eu falei, é resolver fila, captar pacientes de... Nas unidades básicas de saúde, pacientes que não estão indo para as unidades, é resolver uma... A utilização inadequada de medicamentos, é um uso mais racional de medicamentos para reduzir o desperdício, é... É... aperfeiçoar a alocação de recursos. Então, o... E vai ter um monte de necessidade, porque você pode começar lá no médico, o médico dizendo qual é a necessidade dele, até o ministro da saúde. A ministra da saúde. Então, uma... Eu acho que a oportunidade brasileira hoje, nesse campo, ela reside nas mudanças, em duas leis que foram aprovadas recentemente. Uma é a lei de inovação, que ela foi alterada em 2017, e ela prevê um conjunto de... Ela prevê um arcabouço institucional que ela consegue dar uma... Dar mais voz a esses atores públicos e suas necessidades. Então, isso é uma questão. A outra é a lei das startups, aprovada em 2020 ou 2021. Estou lembrado agora. Mas que também traz um conjunto de inovações legais que também dá a possibilidade... A lei das startups, um pouco mais voltada para o mercado, mas a lei de inovação com uma forte possibilidade de ser utilizada. Que não utilizaram ainda, é porque, na minha opinião, é uma lei relativamente recente, a gente teve a pandemia aí no meio do caminho, mas existe hoje ainda um clima de muita insegurança jurídica para os gestores públicos para fazer investimentos um pouco mais ousados em inovação. Então, mas a lei de inovação, por exemplo, ela prevê o repasse para os institutos de ciência e tecnologia, as universidades se habilitarem como institutos de ciência e tecnologia, elas receberem recursos, elas fazerem articulação com o mercado, investirem em pesquisa, o governo contratar por inovação, por encomenda tecnológica. Então, eu acho que em larga escala a mobilização de uma de um volume grande de recursos, ela passa por utilizar melhor hoje a lei de inovação, a lei das startups, além do marco regulatório brasileiro em relação à inovação. existem os subsídios às empresas, existem desde a lei do bem até as bolsas de pesquisa, as linhas de pesquisa, mas eu me atentaria a essas duas legislações recentes que ainda estão sendo pouco utilizadas para fomentar e que têm relação direta com essa governança. A gente não está falando mais tanto em governança dos dados, mas governança da inovação. que tem a ver com o desenvolvimento da inteligência artificial. Certo. Leandro, com você. Primeiro, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês na parceria do Outra Saúde com ela e prazer também estar ouvindo e aprendendo com o Giliate. Giliate, hoje, como a gente sabe, as big techs como o Google, Facebook, Amazon, etc., são capazes de capturar dados granulares das jornadas do cidadão, dos pacientes, como nenhum sistema estatal de vigilância em saúde já foi capaz. Então, como você vê a possibilidade da vigilância em saúde tradicional, vamos dizer assim, operada pelo Estado e pelos dispositivos tradicionais, também inquéritos, etc., poder ser suplantada por uma vigilância da big tech mesmo, como o Estado sendo mais um comprador de serviços dessas grandes corporações transnacionais do que propriamente soberano na sua própria vigilância em saúde. Olha, isso é uma questão que passa primeiramente, Leandro, um abraço aí pra você, prazer em vê-lo. Essa questão passa primeiramente por uma opção do que a gente tem aí constado como... Eu acho que as big techs, como qualquer empresa, elas têm aí uma... a sua autonomia para atuarem no mercado, né, pra venderem suas soluções, pra convencer o cidadão a... a... a ceder os seus dados, né, enfim. Mas, não dá pra gente... pra gente atuar, é... tem uma prática, né, de... de... de nação, como o Brasil teve em grande parte da sua história e que até hoje continua, que é você ver, você mandar o produto bruto pro exterior e o produto voltar devidamente processado num preço mais caro pra gente consumir, né, seja petróleo, ferro, né, é... A questão dos dados hoje, ela tá se tornando isso no Brasil, porque eu espero que tenha uma... alguma política de regulatória mais forte, mas o que vai acontecer em breve é porque eu acho que na área da saúde, é... eu acho que esse... esse... essa estrutura produtiva, ela ainda tá amadurecendo, você tem soluções, né, que são... que são... como eu falei aqui, dei alguns exemplos, que são já consumidas, mas essas soluções, eu acho que ainda tá em franco processo aí de inovação. Mas daqui a algumas décadas, se a gente não tiver uma política industrial no país de desenvolvimento tecnológico nacional, o que que vai acontecer? A gente vai se tornar um fornecedor de dados pra empresas multinacionais treinarem esses algoritmos, desenvolverem suas soluções e vender suas soluções pra gente. E a gente pagar por essas soluções e... é... no velho esquema colonial brasileiro, né, que permeou esse país em toda a sua história. Então, é... eu acho que... no fundo, essa é a questão, né, e pra isso, aí eu vou... vou resumir um pouco as respostas aqui, né, pessoal, tá bom, Gabriela. Mas eu acho que essa é a questão fundamental. Aí é por isso que eu faço questão de... de se ter... a lei de inovação porque eu acho que a lei de inovação ela possibilita do ponto de vista legal como foi as PDPs, né, as parcerias de desenvolvimento produtivo, você criar tecnologias nacionais. Para isso, voltando ao início da fala, é urgente você disponibilizar esses dados pros institutos nacionais de pesquisa. porque você precisa amadurecer os algoritmos, você precisa treinar os algoritmos, isso é algo que você vai demorar muito em certas ocasiões pra fazer. E as big techs estão fazendo isso há 10 anos, pelo menos. Então, é... eu... é... eu acho que passa por aí, né, por a gente... o SUS, ele tem uma capacidade hoje, uma inteligência, é... uma... 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 uma potencialidade muito grande, né, com a inteligência de gestores, de... de... acumulado nas diversas políticas de saúde, enfim, passa por aí. Aí, a questão da vigilância, entrando aí numa... tentando também ser rápido, é... a questão da vigilância é... vai chegar num ponto, né, que você vai, na minha opinião, é... você vai... você não vai ter tecnologia pra fazer vigilância. É isso que vai acontecer. Porque você vai ficar fazendo vigilância como? Com fichinha de notificação? Isso não existe, né? Você não vai ter, você não vai ter velocidade, a pandemia, uma epidemia, ela vai se espalhar, né, de uma forma muito mais rápida do que a sua capacidade de dar resposta. Foi isso o choque que a gente teve durante a pandemia, né, os epidemiologistas bastante incomodados, os gestores públicos, porque é... a sociedade se mobilizou, universidades, empresas, se mobilizaram e criaram soluções muito mais avançadas do que o método, os métodos de vigilância e saúde para mapear, para mapear a evolução da pandemia, né, o exemplo que eu dei da Coreia, né, uma de Big Data aí foi um deles. Então, eu acho que o governo, o Estado, mais uma vez, né, o Ministério da Saúde, o governo federal, ele teve um papel fundamental na história do desenvolvimento das tecnologias da informação e saúde no Brasil, pela sua capacidade de financiamento, pelo fundo público que hoje é que nem os Estados, a maioria dos Estados não tem essa capacidade de investimento em ciência e tecnologia, tirando São Paulo e mais alguns Estados, enfim. Então, o governo federal, ele precisa ter uma política industrial, diríamos assim, de dados em saúde, financiar a inovação nesse campo, seja o financiamento, seja a disponibilização dos dados, né, que estão sob sua guarda. Giliate, boa noite. Um abraço. Pegando um gancho na sua fala, Giliate, o que você acha de uma fábrica brasileira de software como política industrial, política de protagonismo do Estado, de soberania nacional e sanitária também? Uma fábrica de software para o SUS e do SUS, que oriente, oriente a inteligência nacional numa direção de construir um sistema mais moderno e incorporando tudo que há de melhor e também que garanta a segurança e a proteção dos nossos dados, uma vez que, usando a sua fala, você traz muito esse protagonismo do Estado, né? O que você acha disso? Isso é uma ideia do professor Wellington Pinheiro aí da UFPE de Recife. Tá bom? Um abraço. Um abraço aí, Fabiano. Olha, historicamente, a grande fábrica de software do SUS é o DataSUS. Então, essa fábrica, na minha opinião, ela existe. O DataSUS criou o CISREG, o DataSUS criou o... 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 o CH, o CIA, o CENES, o ORUS, e mantém esses sistemas. O CIAB, é... eu só faria uma pequena correção correção de que, na verdade, é o Ministério da Saúde, porque o DataSUS ele criou, o DataSUS faz parte da Instituição do Ministério da Saúde, mas o Ministério também faz parcerias externas com universidades, com, inclusive, outras áreas estatais que não o DataSUS e também desenvolve soluções. O ESUS, o prontuário eletrônico ESUS, ele foi criado, por exemplo, com a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu acho que essa fábrica, ela, ela, com as... com toda a crítica que você pode fazer, é... ela, do ponto de vista de desenvolvimento de software, ela existe. Qual é a questão, na minha opinião? É que o DataSUS e o Ministério da Saúde, eles não têm, eles não têm capacidade de ir muito além, na minha opinião, do que eles estão, do que eles já fazem, sem uma forte parceria hoje com a Inteligência Nacional de Dados. Eu, a Fiocruz, por exemplo, ela tem desenvolvido projetos de análise de grande massa de dados. A gente tem as universidades, tem diversas, né? Tem o exemplo aí da professora Carla, na UERJ, na PUC, né? Mas a gente tem a UFPE, lá com o Elyton, a gente tem a própria UFSC, a UNB. Essas... O Ceará tem trabalhado muitas soluções nesse sentido. A gente precisa, é... na minha opinião, porque a gente está falando aí de análise de grandes massas de dados, né? Às vezes, massas muito diferentes entre si. Você precisa ter uma política de enriquecimento do dado, que ela é complexa. Você precisa ter capacidade de... de processamento de dados, que muitas vezes tem que ser uma capacidade compartilhada de processamento. Você precisa ter uma análise desse dado, que ele passa por você reunir, às vezes, centenas de especialistas. E o Ministério da Saúde não dá conta disso. Não dá conta. O que o Ministério da Saúde dá conta? Ele dá conta de criar a política de governança. E é ele que tem que criar isso, porque ele é a autoridade estatal que tem abrangência nacional, que consegue mobilizar o mercado, que consegue mobilizar as universidades, enfim. Então, eu acho que é isso. Tem que assumir esse papel que eu acho que foi que perdeu o bonde na pandemia, não conseguiu assumir e tem que fazer e mobilizar os atores. Tem muita gente discutindo inteligência artificial hoje no Brasil. Tem muita gente discutindo isso no mundo. Tem que articular com outros países, fazer aliança com os BRICS, o que a China está desenvolvendo, o que a Índia está desenvolvendo. Então, tem que sair da casinha, sabe? A situação que eu tenho é que não coloca nem a cabeça na janela nesses últimos anos do governo Bolsonaro. Então, é... Bom, eu acho que passa por aí. Eu diria que é uma fábrica, eu diria que é uma... Eu não chamaria de uma fábrica de software, eu chamaria de uma rede compartilhada de análise de dados. Eu chamaria disso hoje, de soluções de dados, sabe? eu acho que passa por aí. Vai inteligência artificial, vai outras ferramentas de captação de dados, vai a parte de amadurecimento do que é um dado de saúde, enfim, em conjunto com a NPD. Sim. Eu acho que é um tema bastante complexo, não cabe em uma hora nossa de debate, mas eu acredito que essa conversa conseguiu nos trazer mais evidência sobre o cenário atual nessa questão dos dados e como é necessário e até eu diria urgente que se crie uma política nacional nesse sentido, que envolva inclusive inteligência artificial, envolva novas tecnologias, porque eu acho que com as falas do Giliad fica bem claro que sem isso, sem desenvolvimento tecnológico, a gente não vai conseguir caminhar para onde a gente quer nesse sentido. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, nosso programa chega ao fim aí, todas as perguntas foram muito boas, Giliad, eu queria te agradecer de novo pela sua presença, por topar conversar com a gente, queria agradecer de novo a presença da Carla e de todos do LIA que toparam e estão nessa empreitada com a gente do Outra Saúde fazer esse programa mensalmente. Obrigada. Tá bom, eu que agradeço aí o convite mais uma vez. Grande abraço a todos.